Insane vem surpreendendo o gaulês e todo mundo do cenário, com algumas atuações totalmente fora da curva. Separei aqui algumas jogadas dele pra vocês terem uma ideia do que o menino tá aprontando. Lembrando que ele só tem 19 anos. Beleza. Ih! Meu Deus! Insane! 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 O homem chegou, rapaziada. Que flash não, tá com tiro, mano! O homem chegou, rapaziada. Que não tá ainda, né, 100% na confiança. Ó, ó, olha o Insane. É isso, Insane! Que cara! Que que é isso, Insane! Confiança, velho. Que isso, velho. Mais um, Insane! Mais um! Insane! Esse moleque joga, velho. É isso, velho. Foi no Insane, cameraman! Olha, garotinho, se tu botasse só esse medo, velho. Só esse medo. Olha aí, Insane! O cameraman ficou doidão, né? Ó! Olha! Caramba, que coisa linda, mano! Ué, 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 alguém viu? Essa aqui, ó, eu nem consumi, eu vi isso aí. Nem consumi. Coisa linda, mano. Essa S2? Que? Ó! 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 Eu tô falando, velho! Que isso, Insane! Que segunda kill foi essa, cara? Ele é Insane! E tá com a C4, né? Caramba, virou o round pra nós, Sane. Mano, vou falar, viu, velho? Nem é culpa da Monty, velho. A culpa aqui em Sane é bom demais, velho. É, esse round aqui não foi muito mesmo, não, velho. Insane. E já sabe onde tá os outros dois. E aí, ele já sabe que é isso, hein, 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 hein Sendo jovem. Que? Ele é isso, velho. Que isso, caralho. Ele é isso, velho. É isso, BT. E sabe o que é o mais foda? Não deixaram na tela dele nesse 1x3. Sim. Que beleza, Insane. Ele não perde trocação de frente. Caramba, ele tá jogando muito, velho. Ele não perde trocação de frente. Que isso? Ele é um caminhão. Ele é um trator, velho. Ó. Meu Deus. Insane, ele é abençoado. Ele tem estrela. Ele tem estrela. Eu não acredito que o Insane saiu vivo, velho. Mano, ele tá com 100 de HP matando os caras. Matando os caras. Olha lá. Ele tá ali, ó. 100 de HP. Se vier, ele vai dar. Ele é uma máquina. Meu Deus. Acabou. Acabou. Que que é isso, mano? Era pra ele ter morrido e ele matou 3. Um cara que era pra ter morrido matou 3 no round. E acabou. Inacreditável. Olha o beat aí. Que comemoração. Agora sim, hein? O Exit abraça. Tem que levantar esse menino aí, viu, Tigrão? Tem que, porra... Mano, ele deitou 35 barra 15 aqui. Cara... Mas, mano, é nem isso. É também o peso de cada frag. Mano, pra mim, isso aqui é uma atuação histórica do counter-strike brasileiro. O que o Insane fez aqui é incrível. O que o Insane fez mais um outro. M4 está chegando agora. Tem ainda mais um alerta de Fountain. E é o Krims. E ele vai tomar o tempo. Oh, ele vai só pegar a holda. E ele vai virar para ele. É um bom para o Krims. Insane, é tudo sobre o timing. Ele está olhando para o tempo. Ele está olhando para o Insane. E ele está olhando para o Insane. DANGERBOY. 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 E ele vai virar. O garoto está olhando. Só um jogador restaura. Nakedoss. 10 segundos. Uma vez mais. O tempo está indo tão baixo. Ele tenta um pouco... Reaction. Mas vai ser... Ele vai virar um A. É difícil. Não parece. Mas tá difícil. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Dantor falou que está capa. Dantor falou que está capa. O que é isso? O que é isso? Esse moleque é outra história. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse moleque é outra história. O que é isso? Esse moleque é outra história. Ele está humilhando os caras. Top 10, top 9 do mundo. Eles estão. Eles estão. Eles estão. Não tem nem um risco de uma vista de uma pixel. Então eles estão todos em segredo. E o Insane pode ter só vendido esse triple push em para o lobby. Mas ele está tão pronto. Insane, um após o outro. Esse moleque é o rei do lobby. Agosto. Final de agosto. Não é SS2. Que isso, Insane. De novo? De novo? De novo, Insane. 5HS? Que tal? Já foi 3. Insane. Não foi HS, é Insane. E aí complica, hein? A Liquid já fechou o primeiro mapa. A Nip vai ganhar o seu primeiro mapa também. Insane. 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 2x1. 4 kills para ele. Insane, 5k. Defusa. Beleza, velho. Fala dele. Claro. O Rigon, ele ia ter um pouco de vantagem ali, ó. Fez uma smoke. Providencial. Vai ter que furar smoke, ó. Já vai passando. Cai o primeiro. Boa trade aí no IBR. Que beleza. Vamos! 14x14, tudo igual. Tem o Roy avançado no banco. Troca tiros aqui com o Henrique. Se posiciona e finaliza o primeiro adversário. Agora ganha espaço o Insane por aqui. Fica preso no meio de três jogadores. Leva o primeiro. Tenta ali o trabalho de redomínio de setor no 2x2. 1x4. Clicada. E ele Insane dando cover. Pegou a bate para cima do primeiro. Vai defusando direto a C4. Enquanto o Roy ganha espaço por aqui na movimentação pela lixeira. Fica preso na marcação. Não consegue a diminuição do brasileiro. Insane finaliza. 1x0 o IBR. Mas aí eu não entendi a lógica, às vezes, né? Tem uma lógica por trás aí. Opa. Opa. Eu acredito. Aqui eu acredito. Poxi Ruxi. Olha aí. Dá a cara. Dá a cara pro Insane. Bota a cara pro Insane. Legal. Há bomba. Ele não é louco, não. Ele tá pensando alguma forma? Alguma forma que ele vai dar o tiro mais sobado do mundo ahí, ó. Não. Não vai dar. Não vai sair não ali mesmo. Toma. Aeeeeeeeeeee. Beleza, Insane. Forte. Insane. Forte. Insane aí. Chama o jogo, ele... Olha lá, o cara tá... Existem modificações. Olha aí. Caraca, Insane-San, hein? Caraca, velho. O moleque tá jogando, hein? 4 kills, vem pro Ace. Vai ter... Você viu que ele... Ah, né? Já tava pensando no post no HLTV, né? Sim. Parada. Parada. Você é muito bom, filho. Isso aí é Insane, viu, rapaziada? Isso aí é Insane, o mundo já está falando sobre Insane, tópicos já estão sendo criados.